Saudações, Denise, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius, cineasta, aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Está aqui Alanius mudando de profissão. Ele era transformista antes, mas agora ele é cineasta. Eu sabia que você ia dar uma chamada dessa aí, mano. Transformista, a gente tinha que ficar transformando nos outros, entendeu? Exatamente. Não entendam errado o que o Caio tá falando. E é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alanius para poder falar mais uma vez do filme de Mortal Kombat. Já tem um tempão, cara, que a gente não faz um vídeo falando dessa deliciosa obra que chega em janeiro do ano que vem. E hoje nós vamos comentar aqui sobre alguns tweets que o Danish pegou e fez um vídeo lá para o canal dele. A gente achou bem interessante. Inclusive, a gente vai deixar o canal do cara aqui na descrição para vocês conferirem lá, porque ele faz um conteúdo bem bacana também. E a gente vai dar a nossa opinião em cima desse conteúdo que ele pegou, dos tweets que foram feitos lá e respondidos pelo Todd Garner, que participa da produção do filme. Mas antes, a gente continua, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Isso é uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanius, então bora lá. Começando aqui, meu querido Alanius, com os primeiros tweets que tem tudo a ver e a mesma pergunta basicamente, só que com respostas diferentes aí do Todd Garner. O primeiro deles aqui pergunta que, agora que as filmagens do filme terminaram, né, a gente sabe muito bem que já acabou, agora eles estão na fase de pós-produção, edição e tudo mais, ele pergunta para o Todd quando nós iremos ver um trailer do filme. E ele responde de forma muito simples, eu não tenho ideia. Só que aí veio um outro usuário do Twitter e perguntou para o Todd Garner a mesma coisa, quando nós podemos esperar um trailer aí, que o cara está morrendo de ansiedade de poder ver alguma coisa, porque a gente não tem absolutamente nada sobre o filme, cara, nem sinopse, nem as roupas dos personagens e tudo mais. E ele responde de uma maneira um pouco diferente, dizendo o seguinte, eu acho que será no verão. Ou seja, o verão dos Estados Unidos acontece ali basicamente entre junho e julho, entendeu? Então com essa resposta dele aí, a gente pode imaginar que chegue algo por esse período. E teve mais um usuário perguntando a mesma coisa, só que aí ele dá um palpite falando também sobre o verão dos Estados Unidos. E o Todd Garner responde novamente de uma maneira diferente, só que mais condizente com a sua última resposta, dizendo que sim, ele imagina que possa chegar algo no verão realmente dos Estados Unidos ali. Isso aí, Alanios, nos deixa bastante curioso, porque rapaz, a gente está bem ansioso para ver um trailer do filme também, porque como a gente acabou de falar, não foi liberado absolutamente nada. Eles foram mestres nas gravações ali de impedir qualquer tipo de vazamento. Houveram algumas coisas ali do estúdio e tudo mais, como a gente gravou vídeos de imagens de personagens que vão aparecer e tudo, mas não passou disso, cara. A gente não viu nenhum dos atores com suas roupas características ali de Liu Kang, Raiden, Sub-Zero, Scorpion, Millennium. Então eu acredito que isso aumente bastante o hype para um trailer, para a gente justamente ver como ficou os personagens, as cenas de luz e tudo mais. O que você acha disso aí, Alanios? O melhor momento para se divulgar qualquer filme que tenha a ver com essa cultura geek, né? Tipo, um filme de super-herói ou alguma coisa relacionada ao game. Da mesma forma que para nós aqui, a BGS, vamos falar assim, para eles lá é a Comic Con, entendeu? Na verdade, isso acaba sendo não só para eles, porque a repercussão é meio que mundial, né? Sim. O que sai na Comic Con vai para o mundo inteiro. Fica de olho esperando a Comic Con por conta dos anúncios, né? Então, tipo, Marvel está sempre lá na Comic Con. A gente fica esperando que esse seja o melhor momento, porque é onde todo mundo está. E assim como eles têm a Comic Con deles lá nos Estados Unidos, a gente tem a nossa aqui também, que é a Comic Con Experience, inclusive no ano passado teve, e tiveram alguns anúncios legais como o da própria Mulher Maravilha, entendeu? O segundo filme dela aí. Então, assim, esses eventos, como o Alanus bem disse aí, são próprios para isso, para eles fazerem painéis ali com o produtor, com todos os atores, para poder darem mais informações sobre o negócio e apresentar um trailer, um premiere, vamos dizer assim, de uma obra, entendeu? Então, eu acho que seria um momento ideal mesmo, e eu acho que o Todd Garner está querendo dizer mais ou menos isso aí, rapaz. Eu acho que é uma dica muito boa de que possa vir na Comic Con. Muita coisa do Mortal Kombat foi apresentada na Comic Con do ano passado. Eu acho que eles não perderiam essa chance, sabe? E teve um outro usuário no Twitter aqui, Alanus, que fez uma pergunta bastante interessante para o Todd Garner aí, a respeito das lutas do filme, onde ele colocou da seguinte maneira, se você pudesse comparar, perguntando para o Todd Garner no caso, as lutas do filme do Mortal Kombat com outros filmes de luta já feitos, né, e lançados aí para a gente, qual das opções abaixo ele se aproximaria mais? Aí eles colocam lá, Rumble in the Bronx, Ip Man 2, que é um filme que eu gosto pra caramba, Crouching Tiger e Kung Fu Hostel. Ele agradece tudo mais e o Todd Garner simplesmente responde, MK 2021, simples assim. E a gente conversando aqui, eu e o Alanus antes de gravar, o Alanus até levantou uma opção bem interessante, porque eu até comentei, isso quer dizer que o filme do Mortal Kombat vai ter um estilo de luta próprio, uma coisa única, não tão explorada nesses filmes de luta que a gente está acostumado a ver. E o Alanus fez um comentário bem interessante. Existem duas interpretações que eu tenho a respeito disso. A primeira é que o Mortal Kombat vai ter a própria cara, em cima daquilo que a gente vê nos jogos e tudo mais, vai ter algo próprio. Mas também tem o outro lado. Como eles estão escondendo muita coisa, eles estão querendo fazer uma surpresa grande a respeito do filme, ele pode ter falado isso no sentido, espera o filme, entendeu? Então, é mais uma resposta pra que ele não direcione a gente pra nenhum lugar, entende? Pode ser que o negócio seja tipo Ip Man. Ele quer que a gente fique sem saber realmente o que é ali. Dependendo, pode ser igual o Tigre e o Dragão, né? Crouching Tiger, Hidden Dragon que tem ali. Se ele falasse alguma coisa que liberasse o filme chinês, já fica ali, pô, qual dos dois será, entendeu? Então, pra gente não chegar perto da ideia, ele pode ter respondido só MK 2021. Ou então, simplesmente, não, realmente, o filme se basta, entendeu? É algo que você nunca viu antes. É o que eu acho que seria o melhor, né? É o que eu espero que aconteça, né, verdade? Com certeza, né, cara? Eles fazerem um mix-up ali de artes maciés que a gente está acostumado a ver, o bom e velho Kung Fu e tudo. E, ao mesmo tempo, eles colocaram um pouco mais do recheio ali do Mortal Kombat, que tem o gore e tudo mais. Então, eu vou deixar um negócio mais gráfico ainda. Eu concordo muito com o Alanis nessa opção aí. Eu acho que ele pode ter respondido dessa forma pra justamente deixar no ar. Só que não para por aí com relação a cenas de luta, Alanis, porque teve mais alguns usuários aqui do Twitter perguntando pro Todd Garner se... Perguntando não, na verdade, pedindo que no momento da edição eles não fizessem cortes de 2 em 2 segundos, 5 em 5 segundos, pro negócio ficar um tanto surreal ali e não dar uma mascarada ali, por exemplo, em algum ator que, de repente, não soubesse lutar tão bem, porque isso acontece pra caramba, e tentassem evitar ao máximo, cara, as câmeras tremidas. Porque eu sei que vocês aí que estão assistindo nesse momento já assistiram o filme do Transformers, o primeiro filme aí do Michael Bay. E, rapaz, era uma confusão ambulante aquelas cenas ali que a gente não conseguia entender nada quando é que os robôs estavam brigando. Eu acho que isso não se resume ao primeiro filme. Eu acho que o segundo filme também tinha um pouco disso, mas eles deram uma pequena melhorada ali com as câmeras lentas, que era terrível, Alanis. Você não conseguia ver nada. Era visualmente bacana de se ver. Aí o foda é que você não conseguia entender. Tem muito filme que faz isso, né? Tipo, eu lembro que Coração Valente nas cenas de batalha que tinha os dois exércitos se pegando lá, uma confusão só, você não consegue ver direito o que tá acontecendo. Às vezes isso é proposital, porque realmente uma batalha entre dois exércitos é o que você não consegue entender muito. Às vezes você quiser realmente passar essa impressão, mas a gente sabe o quanto isso é ruim. Filme da Marvel também tem muitas cenas que são assim, realmente você tem a câmera tremida, são cenas de ação muito boas, mas eles fazem isso assim, a câmera rápida, a câmera tremida, corte rápido e tudo mais. A gente perde qualidade, isso é ruim pra fotografia do filme. A gente vê que os melhores filmes de luta são aqueles em que a gente tem um take bem longo, a câmera, ela é próxima, às vezes pega longe e tal, mas você tá vendo ali tudo acontecendo de uma forma bem limpa, você tá vendo que os caras sabem lutar, você aproveita bem mais o filme. Teve um desses usuários do Twitter aqui que comentou, inclusive foi com o Greg Russo, e o Todd Garner respondeu a essa afirmação aí, onde ele fala que ele gostaria que o filme não tivesse essas câmeras tremidas e tal, e também tomadas longas, ou seja, aquele negócio igual a gente acabou de falar, sem muitos cortes e uma sequência única o tempo inteiro ali, igual acontece, por exemplo, em John Wick, que tem muitas cenas assim, entendeu? que é impressionante, o negócio flui muito bem, e também o novo God of War que foi lançado aí, eles produziram o jogo, cutscenes interligadas com gameplay, com uma tomada única também, a gente pode ver em cenas dos bastidores, da produção e tudo mais, o cara filmando lá com uma câmera na mão, o tempo inteiro acompanhando os dois protagonistas, entendeu? Então, se eles fizerem algo nesse sentido no Mortal Kombat, acompanhando as cenas de luta, vai ficar um negócio insano, espetacular, e vai ser o melhor filme da franquia, o melhor filme de game de todos os tempos. Eu espero que façam isso, porque, caramba, o que Mortal Kombat se tornou nesses últimos tempos, realmente a gente fica preocupado, ao mesmo tempo que fica esperançoso, é a chance que eles têm de levar a franquia para um outro nível, ou de destruir tudo. Exatamente, porque pode realmente, se esse filme fizer bastante sucesso, acontecer de nós termos sequências aí, e vai ser um negócio muito legal de ver, como a gente sempre fala nos vídeos que a gente faz sobre o filme aqui, trazendo essas notícias para vocês, vamos torcer sempre pelo melhor, porque a franquia Mortal Kombat merece, e nós vamos ficando por aqui, meus amigos, espero que vocês tenham curtido mais essas informações, agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de cada um desses tweets aqui, das respostas do Todd Garner, a gente vai adorar ver os comentários de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nós vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e corta!